Olá, meus queridos, a paz do Senhor! Nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson Malvis e estamos iniciando mais uma oração poderosa por quebra de maldição e pelas causas impossíveis aqui no nosso canal. Eu quero orar pela tua vida, você que precisa de uma oração, de libertação, para que Deus venha quebrar toda a maldição da tua vida, você que está sentindo a sua vida financeira amarrada, travada. Eu quero orar por você. Por isso, vamos fazer o seguinte, fique até o final do vídeo, irmão. É muito importante, porque nós vamos clamar e não há um mal que possa resistir o poder de Deus. Nós vamos orar e Deus vai quebrar esta maldição hereditária da tua vida. É você mesmo que está passando por situações difíceis no seu casamento, você que está enfermo, você que está passando por situações difíceis, nada dá certo na tua vida, eu quero orar por você e Deus vai quebrar esta maldição, seja qual for a área da sua vida que você precisa de libertação, nós vamos orar e Deus vai entregar a vitória. Você crê? Então vamos fazer o seguinte, você vai deixar o seu like, já deixa o seu joinha aqui, porque você ajuda demais o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui, sempre trazendo um conteúdo para edificar a tua vida. E esta oração especial das 15 horas, nós sempre estamos aqui orando por quebra de maldição. Então, se inscreve, ative o sininho para receber todas as orações aí no seu celular. Você também pode estar exercendo a sua fé, colocando aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Tá bom? Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas, está aqui a chave Pix, nos ajude, faça a sua oferta, eu tenho certeza que Deus irá multiplicar sobre a tua vida, tudo aquilo que você ofertar na casa de Deus, tudo aquilo que você ofertar na obra do Senhor, irmão, não é em vão, não. Deus tem vitória para a tua vida, irmão. Deus tem bênção para você. E você abençoando aqueles que necessitam, você plantando na obra de Deus, você semeando, Deus vai multiplicar. É isso que Ele tem feito com aqueles que têm semeado e vai fazer na tua vida também. Quer ter a sua vida transformada? Quer ter a sua vida financeira destravada? Faça esse voto com Deus. Diga assim, Senhor, eu quero fazer este voto, eu vou abençoar, eu vou doar o valor de uma cesta básica, que é R$80,00, e você vai semear e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Se você não tem condições de ajudar com R$80,00, ajuda com R$5,00, com R$10,00, com R$15,00, com R$20,00, com R$30,00. Todo valor é bem-vindo e que Deus possa multiplicar sobre a tua vida, tá bom? Nos ajude, tá aqui a chave Pix na tela, tá na descrição, tá nas redes sociais aqui também, a descrição aí tem em nossas redes sociais, tá nos comentários dessa carta e você pode estar fazendo aí a sua doação, tá bom? Isaías capítulo 10, versículo 27, acontecerá naquele dia em que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo, do seu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. E é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos clamar crendo que através da unção que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, Deus irá quebrar todo o jugo, despedaçar a carga, né? Vai tirar a carga, despedaçar o jugo através do quê? Da unção. O jugo será quebrado. Essa carga que está sobre a tua vida será tirada através da unção. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37 que não existe nada impossível para Deus. E o que é que você está necessitando? Qual é o milagre que você precisa? Nós vamos orar, nós vamos clamar e eu creio que Deus vai te alcançar aí onde você está. Porque esta oração é específica por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Então, nada está perdido, não. Deus tem solução para a tua vida. Você vai receber a bênção da parte dos céus. Você crê? Então feche os olhos e vamos clamar ao Senhor. Querido e amado Deus. Pai, nós já estamos aqui mais uma vez, Pai, nesta campanha poderosa, nesta oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Meu Deus, aquilo que para o homem parece ser impossível, para o Senhor não é. Aquilo que muitas vezes o homem já abriu mão, já desistiu, para o Senhor ainda tem jeito. E é por isso que nós estamos aqui, clamando ao Senhor, porque nós cremos que através da oração nós temos vitória. Pai, eu não sei como está a vida do teu servo, da tua serva que está me ouvindo agora, mas eu sei que ela está exercendo a fé, está crendo, acreditando, Pai, que através desta oração esse julgo será quebrado. Meu Pai, ainda que seja difícil a situação, ainda que pareça impossível, ó Deus, entra, Senhor, nesta causa e entrega a vitória ao teu povo. Meu Deus, toda a enfermidade, tudo o que não provém do Senhor vai caindo por terra. Pai, pessoas que estão me ouvindo agora, que estão necessitando de uma cura, estão sentindo a dor, estão sentindo, estão enfermas neste momento, pessoas que estão acamadas, internadas, pessoas que estão aguardando por cirurgias. Meu Deus do céu, que o Senhor possa alcançar estas pessoas agora, não vai necessitar da cirurgia. Pai, em nome de Jesus, alcance esta vida agora, e pela autoridade que há no teu nome. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor está dizendo que não vai precisar fazer a cirurgia. Dabassuidecantaramandarabás, porque ele está operando agora. Toca, Senhor, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, vai aonde está a enfermidade, ó Pai. E arranca, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Toda a enfermidade toca nos ossos, no sangue, nas articulações, toca, Senhor, em todo o organismo agora. E todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus, nós ordenamos agora, sai. E que o Senhor possa entregar a vitória. Não vai precisar fazer a cirurgia. Pessoas que estavam com cirurgia marcada, não vai precisar. E você vai ver o que vai acontecer, porque Deus é fiel. Pai, vai abençoando a cada um nesta tarde. Meu Deus, vai quebrando os guilhões. Vai quebrando as algemas. Pai, vai libertando os que estão presos nos vícios, ó Pai. Na prostituição. Pai, traga, Senhor, uma nova trajetória, um novo cenário. Traga renovo espiritual a cada um, meu Deus. Que o Senhor possa tirar essa carga, esse jugo. Que essa maldição possa ser quebrada na vida financeira, na vida conjugal, na saúde, na vida espiritual. Quebra, Senhor, os guilhões, Pai, agora. E que o Senhor possa entregar a vitória a cada um. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo é algo grande em nosso meio. Pessoas estão sendo renovadas agora pelo Espírito Santo. O Senhor me mostra. Pessoas estão sendo curadas agora. Porque a unção faz isso. A unção quebra o jugo. Despedaça. Quebra a maldição. E está entregando vitória a servos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai entregando vitória ao teu povo. Cada pedido de oração. A cada necessidade. Conforme a fé. E conforme, Senhor, a necessidade de cada um entrega vitória ao que nós te pedimos. É o que nós cremos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Hoje o Senhor está alcançando aqueles que estão enfermos. E o Senhor me mostrava pessoas que estavam com a cirurgia marcada. Você não vai precisar fazer essa cirurgia. Por que, pastor? Porque a cirurgia já foi feita agora. Jesus já arrancou todo mal. E você vai ver que vai acontecer. Se você for fazer algum exame. Pré-cirúrgico. Alguma coisa. Não vai constatar mais nada. Porque a bênção de Deus está te alcançando. Está te entregando vitória. Você cresce. Toma posse. Então, levanta as suas duas mãos e diga assim. Eu tomo posse da minha bênção. Você vai comentar isso aqui. O seu primeiro nome dizer. Eu tomo posse da minha bênção. Quem é você? Cadê você que estava com a cirurgia marcada? Tem pessoas aqui que estavam com procedimentos. cirurgias marcadas, consultas. Você vai me dizer aqui. E vai testemunhar do que Deus fez através desta oração. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. A paz do Senhor nos ajude através da campanha voluntária das cestas básicas. Faça a sua oferta. Deus abençoe. E até a próxima oportunidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto